graças e paz, graças e paz a todos, pastor Francisco, pastora Cleo, graças e paz família em Cristo, graças e paz hotel fazenda como eu tinha falado, as bíblias já chegaram aqui comigo, as bíblias que vocês doaram estão aqui, estou aqui com o pastor Amonci, pastor de Tundane e estou para fazer aqui a entrega da bíblia, como vocês doaram para mim para eu poder entregar aqui, então estou aqui para doar para a pastora Amonci uma bíblia que está aqui, Deus abençoa a todos vocês que doaram, vocês que fizeram parte que disponibilizaram para poderem enviar essas bíblias aqui, chegaram em segurança Deus abençoe e que possam doar mais bíblias, que Deus abençoa a todos no nome de Jesus